Qual a diferença de HP para CV? HP, Horse Power, e CV significa cavalo-vapor. São duas unidades de medida para a mesma finalidade, que é quantificar a potência do motor. Essas unidades, elas vêm do tempo em que o escocês James Watt, que aprimorou a máquina-vapor, definiu que um HP é a potência necessária para levantar uma massa de 75 kg a 1 m de altura em 1 segundo. Essas unidades de medidas, elas variam de país para país. No Brasil, é utilizado muito o CV, que é cavalo-vapor, por exemplo. A minha moto, ela tem 18 cavalos, ela tem 18 CV a 8.000 RPM, por exemplo. Se você quer usar HP para quantificar a potência do seu motor, fica ligado que tem uma diferença, beleza? 1 HP é igual a 1,01 CV, e 1 CV é igual a 0,98 HP. E se você quer saber uma potência de um motor de HP para CV, você tem que fazer essa diferença aí. Beleza? Gostou dessa dica? Me segue aqui para mais vídeos como esse.